Não, eu não fiz nada não! Puxa, puxa. Cuidado sendo caído. Tá matando ele. Puxa, puxa. Tô tentando. Puxa. Tá matando ele. Tá vivo ainda. Deixa eu puxar lá. Matou ele? Tá entendendo ela. Dá-lhe nela, dá-lhe nela, dá-lhe nela. Dá-lhe nela, dá-lhe nela. Aqui, daqui, moço. Dá-lhe. Aí. Mordeu ele. Não, cuidado, sabe machucar ele. Pega, pega. Que cobra. Então, mata ele na cabeça dela, moço. Só se eu falar dela. Sai da cabeça dela. Morre, treino. Tá vendo, perigo? Ela tava só esperando um pra ir dar o bote lá. Machucou ele. Machucou, tá mordeu bem na boca dele. Tem que levar ele. Nem não. Ô. Eu falei que eu tinha visto ela. Ela tava bem aqui.